Eu sou um moderado convicto, mas quero hoje, aqui desta tribuna, convocar todos para uma verdadeira guerra. Isso mesmo, uma guerra. Uma guerra que, para ser vencida, precisa das armas mais potentes que a humanidade já vislumbrou. O amor ao próximo, a solidariedade, o espírito público. Me refiro a uma das maiores dores humanas, a fome. A guerra contra a fome não pode ser uma batalha de uns poucos combatentes. Requer uma sociedade inteira, irmanada no propósito de tirar da miséria uma população que, hoje, no Brasil, soma mais de 20 milhões de brasileiros e brasileiras. Devemos criar uma agenda mínima que busque atacar a tragédia da desigualdade social, que é a raiz da fome. Com uma reforma tributária que desonere o consumo, que tire o peso dos tributos sobre os mais pobres, que alavanque a economia, o setor produtivo e que alimente os empregos e a renda da população que mais precisa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto